Uma vez, Rabbi Shimon Ben Gamliel, ele tinha um problema grave que atingiu a comunidade e ele fez um decreto de fazer um jejum público. E nesse jejum público era costume todos se reunirem em torno do líder da geração para rezarem juntos. E ele viu que todos os sábios chegaram, mas o Rabiú da Barilá, ele não chegou. Ele perguntou, cadê o Rabiú da Barilá? Ele era uma pessoa muito importante, um dos grandes sadikim do povo de Israel, não só dessa, de todas as gerações, cadê ele nessa hora que a oração é tão importante? Acontece que a esposa dele tinha saído lá para fazer um trabalho e ela levou a túnica. E ele estava sem túnica, então ele não tinha como sair, estava muito frio na rua. Ele pegou uma túnica nova e mandou imediatamente irem para a casa dele e darem para ele essa capa para ele vir lá. Quando os emissários do Rabbi Shimon Ben Gamliel, eles chegaram na casa dele, eles viram o Rabiú da Barilá e sentado no chão, sobre um tapete, estudando, ele estava lá direitinho. E falaram, olha, o Rabiú Shimon Ben Gamliel pediu que você vestisse essa capa, ele mandou para você de presente. Ele pediu que você viesse e se juntasse aos outros sábios que estão rezando. Ele agradeceu e falou, não, eu não costumo receber presentes e quando a minha esposa voltar, eu vou pegar o meu casaco e eu vou ir sozinho para lá, vocês não precisam se preocupar. Aí eles falaram, mas mestre, o senhor não tem que fazer isso. Por que não aceitar esse casaco que lhe foi dado e o senhor precisa aceitar? O senhor tem necessidade desse casaco? Ele falou, olha, você não precisa se preocupar comigo, eu sou muito rico. Como que o senhor é rico? Aí ele ergueu a borda do tapete. E a borda do tapete que ele ergueu, embaixo do tapete, onde ele estava sentado, estava cheio de dinários de ouro. Eram centenas e centenas de dinários de ouro. Cada moeda de ouro, e ainda naquela época, aquilo valia uma fortuna realmente muito grande. E ele falou, se eu quisesse, eu tenho todo o dinheiro para comprar tudo aquilo que me interessasse. Ele falou, mas eu não quero. Eu não quero me aproveitar de nada desse mundo presente. E quando ele falou, eu não quero me aproveitar de nada desse mundo presente, todas as moedas que estavam embaixo do tapete, elas imediatamente desapareceram. Ele falou, eu só quero aquilo que é necessário. E de nada supérfluo desse mundo presente eu quero. E todas as moedas desapareceram. Porque quando um tzadik fala uma coisa, em seguida essas coisas acontecem. E como ele falou desse jeito, essas moedas desapareceram. Isso combina com uma das coisas que ele também falava. Ele ensinava o que é um homem rico. E ele falava, o homem rico é aquele que está satisfeito com aquilo que ele tem. Então ele falou, tem gente que tem muita coisa. E com tudo isso ele não está satisfeito. Então na verdade ele não é rico. Porque falta para ele. Já era a biuda barilá e ele estava satisfeito com aquilo que ele tinha. E por isso ele se sentia um homem rico. É sabido que qualquer pessoa que precisa de sustento Ou precisa de uma bênção em relação aos negócios Quando ele vai rezar no túmulo do Rabi Yuda Barilay A bênção ocorre. É sabido que o lugar número um é tiro e queda Que a pessoa precisa para ter um sucesso em determinado negócio É rezar no túmulo do Rabi Yuda Barilay Porque para ele, ele não queria aquelas centenas Ou até milhares de moedas de ouro Que estavam embaixo do tapete Mas para todas as pessoas que vêm pedir E que têm necessidades Ele manda lá no céu as moedas de ouro que estão lá E que têm que passar no túmulo do Rabi Yuda Barilay Legenda Adriana Zanotto